Quando você pensa em materiais de madeira, você pensa em quem? Armazém Ulisses. Quando você pensa em materiais de madeira, você pensa em quem? Armazém Ulisses. Ninguém tem dúvidas. Pensou em madeira, pensou no armazém Ulisses. O final de semana foi de inaugurações para o prefeito Francisco Medeiros. Desta vez, foram entregues as pavimentações de três ruas do bairro Ivan Bezerra. Uma das principais foi esta aí, de 582 metros de extensão. Antes, o terreno era bastante acidentado e, juntamente com a lama, dificultava o acesso dos carros. Agora, a realidade da rua que liga o bairro de Narte Maris ao Ivan Bezerra é outra. A rua recebeu o nome de Francisco de Assis Filho, que foi um importante comerciante do município e pai do empresário Adonis Antônio e do secretário de Cultura Carlinhos Assis. Vários moradores compareceram para prestigiar a inauguração.